De cara já foi uma experiência totalmente diferente esses três dias de oficina. E assim, um teatro que eu nunca tinha feito. Apesar de os jogos que foram feitos durante as entrevistas, elas estão sendo conhecidas, mas a gente percebia que exigia um trabalho mais intenso. De ator, nesses três dias, principalmente no fato da preparação corporal. Achei bastante pesado e exigente o primeiro dia da oficina, que foi com Zebrinha. Então, assim, ver que é uma coisa mais séria, mais pesada, mais focada. E deu pra perceber também que o bando procura um ator que seja múltiplo, que saiba dançar, saiba cantar e saiba interpretar também, né? Esse ator que seja as três coisas e que saiba fazer isso bem. Eu sou negra e vim de negros, né? Então, eu achei super, quando vi o tema da oficina, achei super importante fazer. Pra poder me conhecer mais, conhecer minhas origens e saber de que teatro é isso que eles estão falando, né? Estando aqui dentro, nesses três lugares, o que eu desejo é cada dia mais ter mais conhecimento e cada dia me tornar a melhor atriz e que isso seja visível pra todo mundo, assim, que isso seja notório, que me satisfaça e que satisfaça o público. Obrigado. 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 Obrigado.